nossa senhora velho a hora de na hora a hora que o jogo pode melhorar é uma fala meus queridos e barras que eles estamos aí para mais um vídeo trazendo para vocês hoje o indy doors away holy holy mountains of flash of flash já está tudo setado então vou dar um play aqui eu já tô um pouquinho assim chateado porque quando comecei aqui acabou acabou que tocou um sino desgramado aqui né porque vai rolar macumba aí tem que tocar sino e o sino é maior que o a fazer essa frescura do cassino né que bosta então agora eu vou gravando o jogo e vamos lá o jogo tem a opção de escolher entre a visão de primeira ou terceira pessoa eu escolhi entre a primeira pessoa e é só isso cara que eu vou falar para esperar agora beleza nessas criptas aqui eu acho que clipe vai aparecer só que eu vou falar sobre as pessoas envolvidas no game que por exemplo isso aqui ó dvd leville é o produtor musical e de efeitos de áudio vai aparecer outros aqui mas eu vou passar direto que eu já vi eles bora lá se eu apertar o botão l3 vai aparecer o menu do jogo tá onde tem que a gente tem relíquias os itens as anotações e as opções do game tá deixa eu ver se o outro faz alguma coisa o r3 o r3 faz eu olhar para esse cara aqui que eu acho que não dá para ver mas bora lá a gente muda para a terceira pessoa o r1 o roaster salta argentina 1969 unknown occupation e one torres and his family are the target of on countable ok Ok. Eu vou jogar assim, ó. O cara é velho, porque eu tô vendo que o cabelo dele acaba antes de enxergar a testa. Não, nem sei se eu falei certo, cara. Por que que eu tô olhando pra cá, hein? Por que que eu tô do lado desse cara? Ah, vamos assim mesmo, vai. Vou ver só umas coisas aqui. Ah, tá. Cenário da hora, velho. Tem uma casa branca ali, ó. Tem uma casa branca ali, tem um apartamento ali. A casa branca tá ali do outro lado. Nossa senhora. Isso é tipo o olho de Sauron, velho. Tá me lembrando o olho de Sauron. Muito bem que aí teria que tá num vulcão, né? Podia ter um vulcão aqui pra fazer sentido. Ó, viajei. No meu vídeo já viajei pra caramba aqui. No moar. As pedrinhas aqui e tal. A cidadezinha vazia. Cadê o pessoal daqui? Cadê os cidadões? E a questão vai funcionar como, gente? Eu vou gravar esse vídeo aqui. Ainda tem mais um pra eu gravar, porém não vai ser agora. Né? Porque eu tô gravando. Voltou a máquina. A máquina tá voltando a funcionar, a fábrica. Eu tô gravando o vídeo e não tô tendo tempo de postar. Porque eu gosto de gravar e postar na mesma hora, velho. Ou tipo no dia seguinte. Eu não gosto de programar mais, não. Eu fazia isso. Programar vídeo pra tipo, ah, esse vai sair dia e tal. E o outro vai sair dia e tal. Mas aí eu parei. Com isso que eu me sinto mais confortável postando os vídeos no dia seguinte. Ah, se você puder mudar. Não, não quero ler isso não, senhor. Mas obrigado pelo papel. Então, eu vou gravar esse vídeo aqui, certo? Vou assistir um filme aqui que eu tenho de terror. E eu tô usando a televisão da minha mãe aqui, por isso que eu vou fazer isso. Enquanto eu renderizo o vídeo. Vamos lá. Espera aí. Eu vou subir, cara. Quero ver o que é aquela coisa ali ali. Aquele trequinho ali. Não olha a boca do bicho. O santo do sangue? Bom, aqui é tradutor de Google, né, velho? Então vocês não podem me pedir muito. Eu não fiz nenhum curso, cara. Pra ser sincero. Mas vamos lá, cara. Vamos criticar ainda, não. Vamos esperar acontecer uma coisa ruim. Uma coisa estúpida. Que aí nós criticamos. Critica. Cara, eu tenho medo dessas fotos preto e branco. Como é que essa aqui nem é velho, cara? Dá pra ver o que não é velho. Nem é de verdade. Deixa eu ver. Deixa eu mudar pra outra câmera. Não. Ai. Que merda. De controle. Deixa eu ver essa câmera aqui. Ah. A cara das meninas. Que merda só? Esse aqui. Esse aí deve ser dois mil só. Eu achei que essa foto era tipo 1940. Não. Deus que me livre, cara. Criança, cara. Não brinca com criança. É pior merda que você pode fazer. aberto. Ok. Tô sentindo que eu tô numa escola. E aqui é onde o povo come. Não. Auditório. Isso é auditório. É certo que você não pula aqui? Ah. A evolução dos jogos, né, cara? A evolução dos jogos. Primeiro é a parede visível. Depois aí eu não consegui pular por cima de um banco. Ai. Como é bom, né? É muito bom, cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah. Alguém cortou os fios. Tá. Os bancos são tipo... Não pode, né? Deixa eu ver aqui. Fechar. Algum lugar aqui tem que... Tem que dar pra ir, velho. Deu até cena aqui? Aí foi. O que estaria é essa? Tô vendo ninguém? Como é que apareceu uma... Árvore no meio do campo de futebol? Nossa. Tem uma aqui também. Tá que merda, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Mas o vídeo vai terminar. Não, não quero ouvir isso falando também não. Eu não gostei disso não. Não gostei. Você me magoou muito feio. Cara. Esses... Então esses últimos dois jogos que eu trouxe indie aqui não foram do meu agrado. E olha que eu gosto muito de jogo indie, cara. Que que é isso? Vamos ver se agora começa a melhorar. Essa merda mexeu. Deixa eu ver se... Ó. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. A hora onde... Na hora... A hora que o jogo pode melhorar... É uma... Ai. Na hora que pode ter alguém pra salvar o jogo, cara. Pra salvar... A falta de conteúdo do jogo... O bicho foge, mano. Não dá pra crer nisso. Nossa senhora. Chega... Se eu achar esse vídeo de novo, eu vou ter que bater nele. Falar... Mano, por que que você fez isso, cara? Você podia ter salvado a essência desse jogo que não tem. Ah. O banheiro das mulheres, né, cara? Quem não sonha entrar no banheiro das mulheres? Pra ver se é outra coisa. Não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem que ter alguma coisa. A chave. Não é chave, velho. Que que tá aqui? Dream. Ah. Beber meu sangue. Vai se ferrar. Tá fechado. Que lindo, ó. Como? Eu já não sei. Porque parece que tem... Ah. Dois parafusos aqui. Bacana, hein? Pô. Muito bacana isso. Homem. Deixa eu entrar no nosso banheiro aqui. Nada também, né? Normal. Ah! Caraca, velho. Esse jogo aí tá forçando muito a barra. Não. A porta aqui travou, né? Cara, você não vai conseguir, mano. Eu não acredito na hora que aparece um bichinho pra animar as coisas. É uma ilusão. O jogo tá deixando... Os jogos que eu tô trazendo aqui, que eu tento trazer jogos de terror, tá deixando de ser de terror e se tornando uma coisa monótoma. Monótoma. Tá chato, velho. Aqui. Agora eu vou ficar andando aqui até amanhã de manhã. Não tem nada, velho. Ah, o bicho assim. Agora que eu vi essa mancha aqui. No caso, tinha que ter alguma coisa no banheiro, né? Porque a mancha vem até aqui ou ela sai daqui, eu não sei. Ah, cara. Caga. Ó. Olha só. Aqui não dá pra eu... Eu aposto que o cara também não pode abaixar. Daqui o bicho vem aqui. Galera, o vídeo foi esse. Não gostei também desse jogo. Eu não recomendo. Porque a chance que o povo que fez o jogo teve pra deixar ele animado, pelo menos até onde eu joguei, talvez melhore, né? Foi uma bosta. Porque... Cara, não. Eu sei. Ah, não. Demora pra fazer o jogo e tal. Que isso. Tem força de sangue aqui. Mas não faz nada. Eu sei que demora pra fazer um jogo, cara. Eu sei. Muito bem. Mas, pô. Custava colocar alguma ação ou colocar o cara pra correr, velho. Só isso. Pô. Eu aposto que vocês podiam colocar o cara pra correr. Então era isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu até mais. E até o próximo que eu vou fazer questão de jogar primeiro antes de gravar. Pra ver que é bom. Fui. Tchau. 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 Tchau.